O que é a guarda centralizada? O que é o final do choque? Então, bato, bato aqui, então aqui, bato, retorno e bato. No que eu retorno, eu vou, observe, não é um, dois, não é aqui, é um, dois, aqui. No que eu entro aqui, desse ponto, olha, piso, soco. Então, olha, um, dois, três, quatro, entro aqui, um, dois, três, quatro, aqui. Aqui, agora, olha isso, desse ponto, mesma coisa. No que eu entro, um, aqui, eu retorno, eu entro, o mote chutou aqui. Então, olha, um, dois, aqui, três, quatro, desse ponto. Então, olha, um, dois, três, quatro, ou um, dois, três, quatro. Então, observe, daqui, um, dois, três, quatro. Aqui, você flui o movimento. Observe, mesma coisa. Eu entro, um, aqui, um, dois, dois. Então, olha, um, dois, três, não é Ura, é reto. Então, olha, um, dois, três, quatro, aqui, em Fudokin, agora. Então, pensem nas possibilidades. Olha aqui, um, dois, três, agora sim, Ura. Então, olha, um, dois, três, olha aí, um, dois, três, um, dois, três, quatro. Então, observe, centralizado, um, dois, três, quatro, aqui. Olha, um, dois, três, quatro, desse ponto, cortando pontos de ataque convergentes do mesmo lado. Olha, um, dois, três, aqui, olha, um, dois, três, aqui, olha, um, dois, três, aqui, quatro, aqui. Então, olha, um, dois, três, quatro, olha, um, dois, três, quatro, desse ponto. Olha, um, dois, três, quatro. Olhem bem, um, dois, três, quatro, aqui ou aqui. Olha, um, dois, três, quatro, guarda. Olha, um, dois, três, quatro, passando. Então, 1, 2, 3, 4 Passando aqui Presta atenção agora Eu entro 1, daqui 1, 2, 3, 4 Rodando Então, olha 1, 2, 3, 4 Observe 1, 2, 3, 4 Aqui Olha, 1, 2, 3, 4 Aqui Observe 1, 2, 3, 4 Passando 5 Centralizado E assim vocês fluem